E então, vamos levantar a âncora? Vamos lá! Exatamente! Então agora começa a contagem regressiva. Exatamente de hoje a uma semana eu estou deixando o Winston. Eu estou saindo da Nova Zelândia para outros horizontes. Bom, daqui a uma semana eu vou deixar tudo isso. Um país sensacional, um país lindo, um país que dispensa comentários em suas belezas naturais. É um país fantástico, é um país que me surpreendeu por muitas coisas. Um país extremamente seguro. Bom, mas como quem me acompanha sabe, quem é meu amigo, familiar, sabe o tanto que eu sou viciado em viagens, eu não posso fixar meus pés em um único local. Bom, hora de ir embora, né? O melhor de tudo é que eu estou saindo de tudo isso aqui, com portas abertas para voltar a qualquer momento. Isso é o bom, isso é legal, né? Tá, então eu estou deixando esse local para ir uma trip na Ásia. Vai ser uma viagem longa, vai ser uma viagem de dois meses. Estou indo para, vou começar na Malásia, Camboja, Vietnã, Laos, onde mais? Tailândia. Vou passar mais tempo na Tailândia. Depois eu vou para o Japão e do Japão para o Brasil. É isso aí, Brasil. Estou chegando também para dar um abraço em todo mundo por aí. Bom, é isso. Daqui a uma semana é contagem regressiva. Os vídeos que eu vou gravar daqui para frente, eles não serão editados porque meu computador morreu e eu não pretendo comprar um agora, já que eu estou indo em viagens. Se eu for comprar, vai ser no último país que eu for, vai ser no Japão. Então, só os vídeos vão ser sem cortes e vamos lá, vamos tentar fazer, vamos tentar fazer essa edição mesmo. E é isso, pessoal. Vamos, segue junto, segue comigo que tem muita história aí para contar. Tá bom? Um beijo, sucesso e se liga. Tamo junto e vem comigo que tem muita água para rolar. Tchau.